Aê! Nossa, que rápido! Oiê! Oiê! Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, tudo bem e você, Pietra? Tudo bom também. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com a gente. A gente conversar, falar um pouco mais sobre o lançamento de amanhã, entendeu? Também falar um pouco mais da história de vocês. Obrigada de verdade, viu? É um prazer. Esse prazer é todo nosso. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, no Instagram, compartilhando um pouquinho com os nossos fãs aí também. A gente sabe dessa importância que a gente está divulgando o nosso trabalho, né? Junto com o jogo de vocês. Muito obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Adorei o fundo aí, entendeu? Bem muito calmo. Colocamos aqui, né? Pra divulgar, né? Tá certo, pô. Tô certíssimo. Me diz uma coisa. Qual o momento, assim, da carreira de vocês, que vocês consideram um divisor de água? Tipo assim, cara, foi aqui que tudo começou. Ou foi graças a essa música, ou graças, enfim, a esse evento, que tudo começou a dar certo mesmo? Eu acho que é desde o primeiro projeto, né? Desde o primeiro DVD, que a gente viu que a coisa estava séria mesmo, assim. Ah, opa! Na verdade... Foi um contraindicação, né? Na verdade, é... Você falou sem contraindicação? Sem contraindicação. É, do primeiro DVD, exato. Isso mesmo. Na verdade, é o seguinte, a gente... O meu modo de pensar é assim, a gente tem dois momentos de divisores de águas, né? Que a gente fala de divisores de águas. Tem o primeiro DVD, que é um divisor de águas, onde a gente vem da composição, vem de uma dupla regional, de uma dupla... De uma dupla... As parcerias, isso mais. E aí a gente passa a ter esse DVD, onde acontece, né? Já começa a ver uma grandeza ali, né? Exatamente, que é onde vem o DVD com vários artistas participando com a gente e tal. E aí a gente hoje, no atual momento nosso, a gente se depara com outro momento divisor de águas, vamos dizer assim, que é da música Facas. Então, toda aquela história pra trás de Diego e tudo que a gente já conseguiu construir até aqui, a gente chega num nível assim agora e fala assim, pô, veio Facas, sabe? Deu uma alavancada a mais agora. Então, a gente tem esses dois momentos aí. Eu também acho. Não, carreira boa é assim, né? O que tá sempre aí... Não, é de verdade. Tem que construir uma história, né? Exatamente, exatamente. Mas, assim, vocês têm algum xodó, alguma música xodó de vocês? Ah, agora é Facas, né? É, sem tu falar nesse atual momento, né? O que a gente tá vivendo. Facas. Seria Facas, mas assim... Tem algumas músicas que marcaram o começo da carreira, principalmente do primeiro DVD que colocou a gente ali, sabe? Começou a mostrar a gente no cenário nacional. A gente sai de uma dupla de compositores e que tá trabalhando a nível regional pra uma dupla a nível nacional. Foi a música-alvo com a participação da Henrique Juliano do primeiro DVD. E tem um contexto, uma história muito bonita, né? A gente não sabia dos meninos, subiu e invadiu o palco. Fizeram uma surpresa pra gente. Você assistiu, né, o DVD? Aposto que você se emocionou. Não, isso que você falava, eu falava, cara, imagine você do nada ver um... Enfim, um baita de cantores, né? Entrando, cantando com você, a galera que admira, que você admira. Eu acho que realmente ia ter sido uma emoção enorme. Vocês imaginavam, inclusive, esse sucesso inteiro quando vocês começaram assim na música? Quando lançaram o primeiro DVD, vocês imaginavam que a galera, enfim, ia curtir tanto? Cara, assim, pode falar, sinceridade, que a gente... É, que se a gente imaginava que seria todo sucesso, esse sucesso inteiro, a gente, tipo assim, a gente tava apostando muito, cara. A gente tinha no nosso coração que alguma coisa ia acontecer na nossa vida, porque a gente vem de uma história de batalha, de inspiração. Então, a gente sempre apostou muito e acreditou. Nada foi fácil. É, mas se eu vou te falar assim, cara, essa música vai ser sucesso e vai explodir, vai levar... A gente não leva muito pra esse lado, até mesmo pra gente não ficar meio criando uma expectativa demais e tentando se frustrar. Então, a gente prefere vivendo um dia de cada vez, trabalhando e as coisas acontecendo, a gente ficando feliz. Por etapas. Tá, indo por etapas. Até porque é o lance da expectativa, né? Você vai gerando uma expectativa, expectativa... Mas ainda bem que a expectativa aqui tá sendo superada, né? Então, pelo menos eu... Minha maneira de vida, assim, em particular, ela é muito assim. Eu não crio muita expectativa pra depois eu não ficar frustrado. Porque quando você deposita muito a expectativa, não vai acontecer. E às vezes acontece um negocinho e não rola e você fala... Eu acho que na vida a gente tem que ter a correria louca, mas tem que ter o pé no chão, né? Porque senão... Não dá pra ficar voando por aí do nada e vai te dar errado, né? É verdade. Agora, eu queria até comentar com vocês, comentar sobre o DVD, né? O DVD é o terceiro ou o quarto DVD de vocês? É o quinto. É o quinto, né? Bacana, aquela. Quanto é o sexto, né? Quanto é o sexto. Na verdade, nós viemos aí desde o... A gente veio... O primeiro DVD foi em maio de 2017. Então, em maio agora vai fazer quatro anos. Então, em quatro anos, são cinco DVDs. É isso mesmo. Na verdade, é porque tem um projeto que era pra ser um esquenta de um DVD. Que seria o esquenta do segundo DVD. Que virou o DVD, né? E ele virou o DVD. Explorou a música, né? Foi por conta da pandemia? Não, não. Foi lá no começo. A gente veio do primeiro DVD. A gente veio do primeiro DVD sem contraindicação. E no intervalo do primeiro DVD pro segundo, que seria o de Brasília, a gente resolveu fazer um esquenta com algumas músicas. Tipo, sete músicas que seriam gravadas no DVD de Brasília. Só que a gente fez um material audiovisual. E a gente falou assim, vamos fazer num lugar meio diferente e tal. E acabou que ficou muito bonito. A imagem ficou top. A fotografia. Enfim, ficou muito bonito. E aí saiu uma música muito hit da nossa carreira, que é a infarto desse material. E acabou que a gente... Era pra ser um esquenta que a gente encara como um projeto, como um DVD. E aí logo depois veio o de Brasília, entendeu? O negócio da empolgação foi indo, foi indo pra lá. Tá dando certo, vamos que vamos. Já era, deu certo. Bora, né? É isso. Vamos embora. É isso. Mas como é que surgiu o equilíbrio, o DVD equilíbrio? Como é que surgiu esse projeto na vida de vocês? Foi em 2020, né? Vocês não pararam de produzir por conta da pandemia. Graças a Deus que a gente tá precisando, entendeu? Ouve música boa. Por favor, não parem. Mas como é que surgiu esse projeto na vida de vocês? A galera tá pedindo aí pra cantar infarto. Daqui a pouco vamos cantar, galera. Eu aguentei. Por favor. A gente tá pedindo a nossa música. É. Cara, o DVD equilíbrio veio num momento difícil que todo mundo, o mundo inteiro passando. E aí, por um lado, foi bom pra gente que se a gente estivesse na nossa vida normal de shows, eu acho que a gente não teria tempo pra cuidar com tanto carinho como a gente cuidou desse último DVD. Se você pegar, ver o DVD por inteiro, sabe? Você viu que foi um DVD, vê que é um DVD muito bem feito com muito carinho. Então a gente participou de tudo desse DVD. Da escolha do cenário, de como seria, das músicas. A gente foi e comprou pra esse DVD. Tanto que Facas é uma música que a gente compôs pro DVD. Então, assim, é um DVD que a gente teve todo esse carinho, sabe? Vinunciosamente cuidando de cada parte. Então, é um dos trabalhos que a gente mais esteve preparado pra fazer, sabe? Foi aquele DVD que você não teve tanta correria, você não teve aquela loucura geralmente que tem nos DVDs que a gente já tava acostumado a fazer por conta de show, de agenda, de um monte de coisa. Isso não. Isso a gente foi um pouco mais tranquilo e fazer a coisa com mais calma, né? Se concentrar. E a gente tá bem mais maduro também. É isso aí, falou tudo. Aproveitando que manda um abraço aqui pro pessoal de Flores de Goiás, rapaz. Que que é isso, hein? Minha cidadinha! E a minha professora, a Rosemary, que é a professora que tá aí. Beijão, linda. Ó, São José do Vivo, por exemplo, tá aqui. Pessoal de Curitiba, que eu já vi também passando por aqui. Galera do Brasil inteiro, graças a Deus. Obrigado. É isso. Não, com toda certeza. Então, o DVD, Pietro, o DVD equilíbrio é isso. E aí, ele realmente trouxe um equilíbrio. É um DVD no momento que a gente precisa disso. Equilíbrio, principalmente equilíbrio emocional. Equilíbrio em uma série de áreas de nossas vidas. Então, é um DVD que vem no momento certo, eu acho. E falando do DVD em si, musicalmente, é um DVD que a gente trouxe um equilíbrio também. De músicas animadas, músicas animais. Contar o cenário, né? O cenário ficou muito bonito, bacana, né? Eu acho que ficou muito bacana esse DVD. E a parceria também, né? Teve muitas parcerias aí, que inclusive facas surgiu também aí. Como é que foi essa parceria toda com tudo e maravilhoso? Nossa parceria que é escola pra nós, né? Até as parcerias a gente escolheu bem, assim, equilibrada, né? Porque a gente pegou alguns artistas contemporâneos, que a gente já admira há anos. E trouxe algumas pessoas, alguns artistas da nossa geração aqui. Como o Matheus Caola, participou e tal. A Facas, ela é uma música que ela já tem uma magia. Ela teve uma magia bem lá no começo. Desde o dia que a gente escreveu ela. A gente gravou um vídeo tocando voz e violão. Não foi nem eu, Diego. Foi o sós do Diego, que é o Flavinho, que é um amigo nosso, que é o bom postor da música. E aí o vídeo vira, meio que deu uma viralizada. Todo mundo começou a perguntar de quem era essa música, quem ia gravar a música e tal. E aí depois veio um fato, outro fato interessante. O Felipe Pancadinho, que é um dos sócios nosso na composição, autor junto com a gente. Ele sonhou, ele teve um sonho com essa música. Ele sonhou que eu e o Diego estavam passando em algum lugar. E aí tinha um monte de gente. E aí o povo começou a reconhecer a gente. E aí uma mulher começou a cantar facas e todo mundo começou a cantar também. Isso antes da música ser gravada, sabe? E a roupa ficou escura aqui. Mas ficou bonita, né? Deu um papo lá atrás. Que efeito especial. Estou te falando que a faca tem a magia dela? Está vendo, né? Falou, deu certo. E aí ele teve esse sonho, essa visão do sucesso dela bem antes de ser gravada. E depois que a gente gravou com a participação do Bruno e da Rony, aí a cirurgia do bolo, aí vocês já sabem o que aconteceu. Só sucesso, porque realmente está, todo mundo está ouvindo. Como para vocês, pessoalmente, quando essa pandemia acabar, entendeu? Ir a um show, a gente curte bastante, porque a gente está sentindo muita falta disso, eu entendo. Mas eu desejo cada vez mais sucesso para vocês, de verdade. Que amanhã seja um sucesso esses dois lançamentos. E a gente, com certeza, vai se ver em breve. Você já é a nossa convidada especial, viu? Obrigado, é isso. Se Deus quiser, vamos nos encontrar em breve. Vamos poder nos encontrar em breve. E fazer uma boa resenha, cantar música e tudo mais. Tá bom? Se Deus quiser, a gente vai poder conhecer vocês aí. Todo mundo aí da Contigo. Todo mundo geralzão mesmo aí. Tá bom? Só um detalhezinho que me chamou a atenção no comentário da galera. Que eu vou falar com todo mundo que está falando com a gente agora. É o Cris da Dupla Zeneta Cristiana. Ele está internado com o Covid. Então, vamos pedir a todos aí orações para o nosso menino. Que ele saia dessa. Na verdade, vai sair com a fé em Deus. Deus está opinando de tudo. Vai sim. E um fato muito interessante, ultimamente, na minha vida, a gente anda muito interligado em muitas coisas. Ontem eu recebi a notícia ontem que ele tinha sido internado. E ontem, na madrugada de ontem, eu tive um sonho com ele. Então, você mexeu muito comigo essa notícia, porque eu tinha sonhado com ele. E eu não lembro de ter sido nenhum tipo de sonho antes com ele. E eu tinha sonho com ele nessa madrugada, porque a gente estava olhando de carro de ontem, estava tirando foto. Mas, enfim. Pedir todo mundo para orar. Energia positiva ali. Que ele vai sair dessa em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser e Deus quer. Amém, amém. Vai sim, gente. Então, fica aqui. Até o nosso carinho para a família do Cristiano. Estamos com vocês. Vamos orar sim. E em breve, o Cristiano vai estar aqui com a gente também, entendeu? Numa live. Vai estar. A gente é que ganha a nossa possibilidade de ser positivo. Exatamente. Ser positivo nessa hora. Vai dar um beijo aí para todos os fãs. Para toda a galera que está aí na live. E também, o meu brother aí. Breno, Guti. Que lembração. Não esquece o nome do irmão. Bugou a cabeça dele. Bugou a cabeça dele.